Eu sou morador da suburbana há 35 anos. Eu vejo essa arborização como uma coisa muito positiva, nem só para a suburbana, como para a salvador. É um momento único para nós, o subúrbio. Já moro aqui há mais de 40 anos, nasci, fui criado aqui. Para nós é muito importante ver o verde crescendo, a suburbana sendo arborizada. Menos poluição, mais oxigênio, saúde e mais conforto. Eu adoro quando vou para a cidade, que eu vejo aquelas plantas todas, eu adoro. Eu vejo uma grande ação por parte da prefeitura, agora e para o futuro. A prefeitura fazendo a parte dela, nós fazendo a nossa também, e a coisa avançando. Hoje eu vou plantar a minha já. Eu já coloquei até o nome do jacarandá, é mimosa. Vai ter uma importância muito grande para nós, ver crescendo, cada dia vai ser joia. Eu quero a suburbana verde. Eu quero a suburbana verde.